Imagine um futuro em que ao acordar, ao invés de escutar o som das buzinas e dos carros no trânsito, você pudesse ouvir o som dos pássaros cantando e do vento soprando. Imagine que ao caminhar pelas ruas, ao invés de sentir o cheiro de fumaça e do combustível queimando, você pudesse sentir o cheiro das flores na primavera e da pureza das chuvas no verão. Imagine um futuro onde as crianças, ao invés de ficarem trancadas em casa com seus aparelhos eletrônicos, pudessem correr ao ar livre e brincar na natureza. Imagine se, além disso tudo, você ainda pudesse lucrar ajudando a tornar o planeta um lugar melhor e mais saudável. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde o lucro é constantemente colocado acima do respeito pelo ambiente, nós escolhemos pegar um caminho diferente. Porque acreditamos que, para ter um futuro mais equilibrado, precisamos plantar no presente. Muitas pessoas pensam que para se causar uma transformação realmente grande no mundo, é preciso ter grandes quantias de dinheiro. Mas nós queremos provar o contrário. Acreditamos na democratização do investimento florestal através do crowdfunding, onde podemos somar a força de várias pessoas para alcançar um impacto verdadeiro. Por isso escolhemos o mogno africano. Também chamado de ouro verde, por sua nobreza e alta rentabilidade, ele é considerado um excelente tipo de madeira para construção civil, fabricação de imóveis e de instrumentos musicais. Desde 2015, juntamente com mais de 800 investidores, nós já plantamos mais de 70 mil árvores, totalizando 110 hectares de áreas recuperadas. Estocamos milhares de toneladas de CO2, preservamos a fauna local, geramos empregos, investimos em pesquisas científicas, impactamos a vida de milhares de pessoas. Com o reflorestamento comercial, reduzimos a pressão pelo desmatamento e preservamos as espécies nativas da Amazônia. Mas não iremos parar por aí. Nossa meta é chegar a 2 mil hectares, para que nossa transformação cresça junto com as nossas árvores e alcance cada vez mais pessoas. E para isso, contamos com você. Juntos, plantamos muito mais do que árvores. Estamos plantando sonhos e mudanças, para que você, seus filhos e netos, possam colher um futuro próspero, verde e sustentável. Uma semente tem o poder de mudar o mundo. Invista a Radix.